Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos fazer este brinco. Aí, nós vamos precisar de agulha, tesoura, um ganchinho anzol pra brinco, esse é um chatom, ele tem dois furinhos aqui pra gente costurar depois. Eu vou usar uma agulha e linha normal pra costurar. Mas, se você quiser, pode costurar com o próprio fio que você fizer o brinco. Eu vou usar esta linha, é um fio de polipropileno. E agulha de 1,75 mm. E também você pode usar o fio que você tiver, ou o fio que você preferir. Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Três correntinhas. E dentro do anel, nós vamos fazer 15 pontos altos. Que contando com as três correntinhas que a gente fez no início, a gente vai ficar com um total de 16 pontos altos. Aí, fez todos os pontos, a gente dá uma fechada no anel. E juntamos aqui na terceira correntinha do início com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. No ponto seguinte, nós vamos fazer dois pontos altos. E vamos seguir fazendo dois pontos altos em cada ponto de base. Concluindo aqui essa segunda carreira, fazendo meus dois últimos pontos altos. Vem na terceira correntinha do início e juntamos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer quatro correntinhas. Vamos dar três laçadas na agulha. E aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto alto triplo. Tira duas laçadinhas. Duas. Duas. E as duas últimas. Uma correntinha. Vamos pular um ponto de base, bem no ponto seguinte. Laçamos novamente três vezes o fio. E no ponto seguinte, a gente vai fazer dois pontos altos triplos. Aqui no mesmo lugar, o nosso segundo ponto. Uma correntinha. Pulamos o ponto seguinte, bem aqui no próximo e fazemos dois pontos altos triplos. Uma correntinha. E novamente, pulamos um ponto de base, bem no seguinte, e fazemos dois pontos altos triplos. E aí, a gente vai fazer até completar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete duplas de pontos altos triplos. Então, eu vou fazer o meu aqui, eu já tenho três. E já retorno. Então, olha, eu já completei aqui os meus pontos altos triplos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos virar. Vem aqui no primeiro ponto. E já fazemos um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. E vamos seguir assim até chegar aqui nessa ponta. Então, é um ponto baixo sobre cada ponto de base. E um ponto baixo no espaço. Aqui concluindo. Fazemos um ponto baixo na última correntinha aqui do primeiro ponto que nós fizemos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, viramos, vem no primeiro ponto e fazemos um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo no pontinho seguinte. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. E seguimos dessa maneira até chegar aqui na ponta. Concluindo aqui, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo. Aqui no último ponto, uma corrente e agora nós vamos fazer quatro pontos baixos neste ponto. Quatro pontos, quatro pontos baixos. Aí, a gente pula pra este ponto aqui, fazemos um ponto baixo. E agora, a gente vai dar a volta fazendo uma correntinha, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no ponto seguinte. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. E seguimos até chegar aqui. Chegando aqui no final, uma correntinha, um ponto baixo aqui no último ponto. E agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos neste ponto aqui. Aqui, a gente vai cortar o fio. E aí, a gente vai fazer um acabamento aqui com a agulha de costura. Passa a ponta por uma agulha. Insere a agulha aqui no primeiro pontinho. E volta aqui no mesmo lugar de onde o fio tá saindo. Aí, aqui atrás, a gente passa embaixo de alguns pontos. Pode dar um nozinho. Que aí, essa ponta a gente vai queimar depois. Aqui já pode cortar, deixar só um pedacinho. Aí, essa ponta a gente passa por uma agulha também, passa embaixo de alguns pontos. Pra gente queimar ela depois. Já escondi aqui a ponta, já cortei. Agora, eu vou selar. Aí, se você tiver usando uma linha de algodão, é só esconder a ponta, cortar, né? Não precisa queimar daí. Aí, agora eu vou costurar essa pedrinha aqui. Aí, é só costurar um lado. Vou passar o fio aqui por baixo. E já vou costurar aqui o outro lado. Se você preferir, ou se você tiver usando uma linha de algodão. Pode costurar com a mesma linha, com o mesmo fio aqui do início. Você deixa uma pontinha a hora que você começar. E já aproveita. Pra costurar aqui a sua pedrinha. Aí, aqui atrás, é só dar um nozinho. Pra colocar o anzol, eu abri um pouquinho aqui a base dele. Aí, é só passar aqui pelo brinco. E fechar novamente. E fechar novamente. E agora, eu acho que o tre� que colocou aqui esse aqui. E depois, vou encarar esse aqui. E aí, foiear que a espécie de arroz. Obrigado.